Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Presidente, Leonardo de Freitas, Regente, Rogério Santos, Mor, Leonardo de Freitas, coreógrafo, em grupo, agradecimento. Agradecemos a Prefeitura Municipal de Iaçu e todos os colaboradores. Mensagem, FOMED, uma nova era, um novo sonho. Com vocês, para vocês, FOMED, em julgamento! FOMED, uma nova era, um novo sonho. 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 läu, uma nova era, um novo sonho. FOMED, uma nova era, um novo sonho. O que é isso? 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 O que é isso?